Hello, my friends! How are you doing today? I hope you are great, really! I'm Marília Brito and today I'm gonna talk about the difference between was and were. But before, if you like my tips, thumbs up this video and subscribe to this channel if you haven't yet, right? Então vamos começar, né? Bom, se você já tem algum conhecimento de inglês, você já deve ter ouvido falar que o passado do verbo to be pode ser was ou were, certo? Então, vamos lembrar suas devidas conjugações pra você dar uma refrescada aí na memória. Então se eu quiser dizer que eu era ou eu estava, eu posso falar I was. Se eu quiser dizer você era, você estava, you were. Ele era, ele estava, he was. Ela era, ela estava, she was. Ele era, estava ou ela era, estava, quando a gente quer falar no sentido de animais, objetos e tal. It was. Nós éramos, nós estávamos, we were. Vocês eram, vocês estavam, you were. Eles ou elas eram, estavam, they were. Então como nós vimos, de acordo com a conjugação, na primeira e terceira pessoa do singular, nós usamos was. I was, he was, she was, it was. Pra todas as outras pessoas, todos os outros pronomes, nós usamos were, ok? Então vamos ver alguns exemplos pra eles ficarem mais claros ainda. Eu era ou eu estava muito feliz. It was raining yesterday. Estava chovendo ontem. They were good students. Eles eram bons alunos. Were you home last night? Você estava em casa ontem à noite? Então até aqui tudo bem, né? Já deu pra dar uma lembrada. O problema é que muitas pessoas ficam em dúvida quando o were acaba aparecendo pra tomar o lugar do was em algumas frases, como essas. I wish I were young. Quem me dera se eu fosse jovem? He wishes his girlfriend were here now. Ele adoraria que a namorada dele estivesse aqui agora. Mas como assim, produção? O que aconteceu? Eu estou usando I were, he were? Que isso? Bom, nós estamos falando agora do modo subjuntivo que usamos quando queremos falar de coisas hipotéticas, de algo irreal. Quando expressamos desejo por algo, demonstramos nossa opinião e outros. O verbo wish nos ajuda a perceber isso nessas frases. Esse modo subjuntivo pode ser usado tanto no presente quanto no passado. Hoje mais especificamente nós estamos falando do passado, do past subjunctive, do verbo to be, que sempre será were, que é o gramaticamente correto. E não was, tá? Independente do pronome. Veja alguns exemplos. She wishes you were her friend. Ela gostaria que você fosse amiga dela. I wish I weren't so short. Quem me dera se eu não fosse tão baixa? Também vemos o past subjunctive ser usado no que chamamos de second conditional, que é o segundo condicional em inglês. Que podemos usar para expressar situações hipotéticas e reais. Ele é formado pelo if, mais passado subjuntivo, no caso were, pois nós estamos falando do verbo to be, tá? E foca nisso, porque esse conteúdo de past subjunctive, second conditional, engloba muito mais coisa, tá? Mas hoje nós estamos falando do uso do verbo to be dentro desses contextos, tá? Então, foca nisso aí. Temos também nessa formação o verbo auxiliar would, que dá aquela terminação oria nos verbos, né? Faria, gostaria. E usamos também, né, mais o infinitivo sem to. Vamos ver alguns exemplos. If I were you, I wouldn't do that. Se eu fosse você, não faria isso. Wouldn't aqui é a contração de would mais not, tá? If he were here today, he'd help you. Se ele estivesse aqui hoje, ele te ajudaria. Então, o he'd, aí é a contração de he mais would, tá? If he were me, what would you do? Se você fosse eu, o que você faria? I would visit him if he were lonely. Eu o visitaria se ele estivesse sozinho. Então, nesse último exemplo, nós vimos que o would foi pro início, mais pro início da frase, e o if ficou mais pro final. Nós também podemos ter esse tipo de construção, tá bom? Além de usarmos o past subjunctive, o were, com as palavras wish, que indica desejo, e if, que significa ser, indica condição, possibilidade, hipótese, também podemos usar dessa forma com as expressões as if ou as though, que significam a mesma coisa, como se, como, e com a palavra suppose, que significa supor, imaginar e tal. Veja alguns exemplos. Ele se comporta como se ele fosse o dono. Eles agem como se eles fossem meus pais. Ela caminha como se estivesse bêbada. Imagine que você fosse invisível. Onde você iria? Mas será que você já viu alguma vez o was ser usado com esse sentido hipotético? Como, por exemplo, if I was rich, ao invés de if I were rich, que é o gramaticalmente correto? Provavelmente sim. Inclusive, essa foi a dúvida do Ricardo Martins aqui no YouTube. Ele me perguntou qual é a diferença entre if I was e if I were. Então, vamos entender melhor. Isso acontece porque algumas pessoas preferem ignorar a regra e usar de maneira mais informal. Como, por exemplo, em músicas. Algumas vezes eles falam dessa maneira até mesmo para rimar a letra. Às vezes o o or não rima, eles vão substituir por o os. E hoje em dia está muito comum esse uso informal do was em contextos hipotéticos para substituir o or. É uma questão mesmo de estilo e saber o momento de usar. Portanto, resumindo, o was e o were são usados no passado simples do inglês. Mas no passado subjuntivo, quando quisermos dizer coisas de maneira hipotética usando o verbo to be, nós devemos usar o or. Pelo menos quando quisermos ser mais formais e gramaticalmente corretos. Então, o conteúdo de hoje foi esse. Espero que ele tenha sido útil para você. Thanks for watching. Se você gostou desse vídeo também, deixa aquele like para mim. E deixe seu comentário aqui abaixo também, que eu estou sempre lendo os comentários de vocês. Inclusive, vamos praticar um pouquinho aqui nos comentários? Se você assimilou todo o conteúdo que eu falei aqui hoje, eu gostaria que você completasse a seguinte frase. Você vai completar a segunda parte dessa frase para mim, seguindo, com o que você quiser, seguindo a estrutura que eu mostrei aqui hoje. Tá bom? Então é isso, pessoal. E uma última frase para você. se eu fosse você, se eu fosse você, eu ia se inscrever para esse canal. Tchau! Ela gostaria... Ela gostaria... Ela gostaria... Posse e o War são usados no passado simples do engre... Tchau! 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 Tchau!